E aí pessoal beleza nossa faz muito tempo que não jogo esse Starcraft 2 vamos fazer aqui o Mutation dessa semana tem esses dois Mutation Ah nossa tá bem complicado não vou fazer eu vou jogar com o Raynor aí vou tentar masterizar o como é que fala esse segundo Prestige Talent tá então só um jogo assim bem rápido Nossa faz muito tempo que eu não jogo Nem sei se eu lembro os comandos mas vamos lá não sei se vocês ficaram sabendo mas acho que eles pararam né eles pararam de fazer as atualizações do Starcraft 2 acho que desmontaram o time de desenvolvimento né para poder focar em próximos jogos então é é uma pena né pois eu acho assim um jogo bem bem legal acho que os gráficos ainda eu ainda acho assim bem atuais né acho que eles poderiam ter feito novas DLCs outras coisas mas aqui fazer o que né então não vai ter mais suporte ao Starcraft 2 a nossa cara que demora para carregar mas vai assim mesmo pois não tô afim de ficar editando vídeo vai assim já gravando a tela e vai aí eu já vou subir direto mano porque se eu cortar renderizar mano vou perder quase uma hora né do o da game do meu tempo e outra que se eu ficar renderizar toda hora eu não consigo usar o meu computador né deixa eu fazer aqui a SBC family supply 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 sabia vai ter que fazer um outro supply eu vou fazer para que até que eu não estou tão mal assim aí eu vou ter que fazer Engineering Bay e Mega Mineral e para o seu corpo para fazer Mineral Vou ter que fazer mais um Barakiss Vou ter que fazer Factory Acho que vou fazer esse Mais 10 de live Eu vou ter que fazer Factory, Factory, Factory VF Vou ter que fazer o Supplies Opa, esse cara está dormindo aqui ADOM, COMPLETE Research, COMPLETE A ship está tentando lançar sem você Eles não conseguem sair da terra antes que os infestos chegam ADOM, COMPLETE ADOM, COMPLETE O que é isso? 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 Ferrou, ferrou, ferrou Opa! Esses folgados aqui Venham pra cá Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Ah, é mesmo Vou ter que fazer o detector Esse eu vou colocar 5 Opa 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 Depois eu vou fazer mais Supply Vamo Vamo, 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 vamo 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 e é o o folgado trabalha e folgado fazer upgrade deixa eu fazer um marauder a dinheiro 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 tá 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 protege aí protege aí para a mer enquanto eu vou fazer lá nesse ano o 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 tá agora já que eu tô quase cheio de vida opa vocês que estão fazendo aqui pra cá o 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